Olá! Tô fazendo esse vídeo aqui pra falar sobre o Seca Já Detox. Se você quer saber a verdade, se o Seca Já Detox funciona, se vale a pena e se dá resultados, fica até o fim desse vídeo, tá bom? Eu tenho um alerta extremamente importante pra te dar sobre o Seca Já Detox. Muitas pessoas estão comprando o Seca Já Detox e estão passando mal após consumir os comprimidos. Alguns outros nem estão recebendo o produto em casa, tá? Então eu tô vendo muitos comentários aqui no YouTube e em outras redes sociais das pessoas que foram lesadas, receberam um golpe quando comprou o Seca Já Detox. Isso aconteceu porque a pessoa comprou no site falso, tá? Ele não comprou o Seca Já original, o Seca Já que funciona, tá? Ele comprou em OLX, alguns foram em Mercado Livre, entre outros. Pra você comprar o produto certo, você tem que comprar no site oficial do produto, tá? Isso é muito sério, porque você pode estar colocando a sua saúde em risco. Pra facilitar, eu vou deixar aqui o site oficial, na descrição e nos primeiros comentários. Lá, só lá, você consegue adquirir o Seca Já Detox original, tá? Ele não tem nenhuma contraindicação, ele não te causa nenhum tipo de alergia. Então, só no site oficial que você consegue comprar o produto original. O Seca Já Detox é um produto totalmente natural, tá? Os nutrientes compostos nele vão ajudar a queimar as gordurinhas localizadas. Vai ajudar a saciar aquela vontade de comer, aquela ansiedade de comer, comer, comer. Ele ajuda na hora de emagrecer, tá? Ele emagrece com muita eficácia. Ele não tem nenhum tipo de contraindicação. Ele não causa nenhum efeito colateral. Não causa nenhum tipo de alergia. Então, você pode usar o Seca Já Detox com total segurança, tá? Que ele não vai fazer mal pra sua saúde, porque ele é 100% natural. Ele é aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, tá? Ele foi testado por inúmeras pessoas e foi comprovado a sua eficácia. O Seca Já Detox, ele é pra você que tá cansado de ficar pulando, pulando de dieta em dieta. Passando fome e não tá conseguindo nenhum tipo de resultados. Além disso, ele também acelera o metabolismo, tá? Então, é isso que causa, que ajuda na hora de emagrecer com mais eficácia, com mais rapidez. Pra você ter um resultado eficaz usando o Seca Já Detox, você precisa fazer o tratamento certinho, tá? Você tem que usar o produto todos os dias e o indicado é usar o produto pelo menos por 3 meses. Ele é um produto 100% natural, mas as gestantes e as lactantes, elas devem passar por um médico antes de começar a consumir o medicamento, tá? O Seca Já Detox é um produto que funciona e funciona muito bem. Inúmeras pessoas tiveram resultados positivos com ele e eu tenho certeza que você também vai ter. Porém, é o que eu falei, você precisa fazer o tratamento corretamente. Você tem que tomar todos os dias as suas cápsulas, tá? Você pode adquirir o Seca Já Detox com total segurança. Não precisa ter medo nenhum, tá? Você só deve ter cuidado aonde você vai comprar o Seca Já Detox. Você só deve comprar o produto no site oficial, porque senão você vai comprar um produto falso e você vai perder o seu dinheiro e o pior, colocar a sua saúde em risco, tá bom? Então, o site oficial tá aqui na descrição e nos comentários. Então, esse vídeo mesmo é pra falar sobre o Seca Já Detox. Ele funciona e já ajudou inúmeras pessoas a perder as gordurinhas localizadas, beleza? Bom, fico por aqui. Obrigada por assistir o vídeo. Tamo junto e um abraço!